Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falha Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé Deus entra na guerra, beleza por você Levante os teus olhos e veja o som brilhar Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o som brilhar Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal Não morre, enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morre nem, enquanto a promessa não se cumprir Nem promessa de Deus Não morre não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus nunca falha, beleza por você Levante os teus olhos e veja o som brilhar Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o som brilhar Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal Não morre, enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morre nem, enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Levante os teus olhos e veja o som brilhar Quem tem promessa de Deus, vence o mal Quem tem promessa de Deus, vence o mal Quem tem promessa de Deus, vence o mal